Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal E hoje eu trago aqui pra vocês a Best Client Tron Onde você vai estar sacando, tá? Vai estar recebendo aqui as suas moedas Tron Dentro daqui da sua conta da Falset Pay Pra fazer o acesso aqui a plataforma da Falset é bastante simples Eles vão pedir aqui pra você colocar o endereço da moeda Tá? Da moeda Tron da sua carteira da Falset Pay E caso você queira fazer short links É opcional, tá? Mas você vai estar ganhando ali uma convenção maior Caso você escolha ali fazer o short link também Você vai ter que ter aqui uma conta da Falset Pay Pra estar fazendo aqui o seu acesso e ganhando aqui as suas moedas E tudo que você ganhar vai ser calculado aqui dentro da Papo Calculo Tá? Que tem aqui na Falset Pay Na moeda que você vai estar sacando, né? A moeda que você vai estar recebendo Clicou ali em endereço de depósito Tá? Pra copiar o seu endereço Onde você vai estar recebendo a moeda Tron Tá? De dentro da Falset Pay Copiu aqui o código da moeda Tá? Você vai colocar aqui Na etapa 2 Tá? O endereço da moeda Tron Tá? E vai colocar aqui em Não sou um robô E vai marcar as imagens que é solicitada ali no sistema Então você vai pedir ali que você clique nas imagens Que contém o girassol Você clicou ali Confirmou que você não é um robô Vai passar aqui por um capítulo Onde você vai clicar Exatamente na hora que as imagens E as letras Aparecem, né? As palavras Esperar aqui alguns segundos também E o seu dinheiro vai ser transferido Pra sua conta instantaneamente Tá? Na mesma hora Clicou ali sobre o botão Tá? Vai aparecer uma mensagem Com o valor que você recebeu Do seu resgate Tá? Vou mostrar aqui pra vocês Aqui na parte de baixo E você tem 100 resgates por dia Tá? Basta recargar ali a página Pra fazer aqui a falsete E resgatar aqui mais moedas Então aparece aqui essa mensagem Onde você recebeu ali Algumas moedas Tron Tá? Você vai voltar lá na página inicial Pra confirmar Se o pagamento realmente Ele foi feito, tá? Pra ver se você seguiu Tudo Tudo corretamente Pra estar ganhando aqui As suas moedas E Vai entrando ali Dinheiro na sua conta Da Da moeda Clicou aqui na parte de baixo Como vocês podem ver aqui Ó Best client Tron Falsete Aparece aqui A comissão que você ganhou E o dia Tá? Que você fez ali o resgate Fizemos aqui o saco No dia 12 de janeiro Tá? De 2023 Pra mostrar pra vocês Essa falsete aqui Tá? Que a gente já gravou também Outros vídeos Explicando como funciona Essa falsete aqui Só que da outra vez No outro vídeo A gente sacou A dose de coin Gostou do conteúdo? Inscreva-se Deixe o seu like E comente caso Tenha alguma dúvida Tchau Tchau